Eu ando sem chão Quando não te vejo bem Eu tento mudar Mas a dor me faz de refém Eu prometo te amar como ninguém Eu não sou os outros que tentam Mas não conseguem Eu prometo te encontrar em algum lugar Faço as coisas erradas Não sei se vou consertar Eu até tento continuar a caminhar Mas cada passo que eu dou Sinto que vou desmoronar Não me sinto bem Não me sinto bem Ela se foi deixando o peso do nosso passado Eu sempre soube que eu era todo errado E nunca tive a sorte de ser o seu namorado O engraçado era quando eu estava apaixonado Que pensava que ela estava sempre a meu lado Mas no final da história eu fiquei triste e magoado Porque tudo que rolou foi por buraco abaixo Eu não quero te ver Mas se quiser pode aparecer Talvez eu queira mais um pedaço de você Ou você andar triste não querendo viver Talvez eu queira mais um pedaço de você Talvez eu queira mais um pedaço de você Talvez eu queira mais um pedaço de você Obrigado.